ACDC! Os heróis! Minha gente! E aí? Estão todos aí? Todos chegaram! Gente, olha o que é isso! Um encontro de Kanzi Roses e ACDC! Mas essa galera tá... Tá tudo bom aí? Mais quente do que isso só seria se viesse um quiso no final. Mas assim, eu só tô dizendo se viesse um quiso no final ia ser um festival perfeito. Eu escuto, mas não vejo. Escuta, mas não vejo. Eu escuto, mas não vejo. Ué? Um, dois, três, quatro. Peraí, tá faltando gente aqui. Quem conhece os integrantes de ACDC? Pelo menos dois, alguém conhece? Quem que tá faltando, galera? Quem tá faltando? Peraí, tem alguma coisa errada. Aqui? Faltou, não veio? Eu tô escutando, mas não vejo. Não, tem gente falando assim que o nome de lanche no McDonald's. Quem falta? Eu não tô entendendo. É bacon ou o quê? Olha lá! Bacon? Gente, é o outro esse ano! Ah! Gente, é o outro esse ano! Ei! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.